Olá, tudo bem? Eu sou Francisco Filho e não abro mão da sua amizade. Nós estamos sabe aonde, pessoal? Pra vocês verem, ó, bem aqui. Nós estamos na cidade de Venha Vê, no Rio Grande do Norte. Uma das cidades mais altas que consta aqui no estado. E as suas belezas, a sua história, a sua trajetória, nós vamos mostrar tudinho pra você nessa matéria. Eu convido você a conhecer esta pequena e grande cidade de pessoas receptivas, pessoas carinhosas, e que nos recebeu, a nossa equipe, com muito carinho. E nós vamos fazer pra você conhecer a fundo a história dessa cidade. Nós vamos conhecer pessoas, conhecer histórias locais e turísticos, pontos que marcam a trajetória desta cidade. Venha ver aqui no Rio Grande do Norte. Acompanhe nossa aventura que você vai ver e vai gostar com certeza. Acompanha nós, gente, até a cidade. Se você duvida, venha ver. Sargento Edivan, que trabalha aqui nessa cidade, a cidade de Venha Vê, no Rio Grande do Norte. Uma das cidades que tem lá as suas curiosidades, seus encantos e a sua história. Sargento, bom dia. Como é pra você trabalhar numa cidade como essa? O índice de criminalidade é muito pouco. Como que é? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. A cidade de Venha Vê é uma cidade muito pacata, muito tranquila. Graças a Deus, o índice de criminalidade aqui é muito baixo. É a população bem ordeira. E apesar de ser divisa com dois estados, né? Ceará e Paraíba, a gente tem um índice de criminalidade muito baixo. A cidade de Serrana é muito pacata pra se morar, pra se viver. E isso, além de trabalhar, curtir esse belo lugar, é satisfatório, né? Com certeza. Eu não sou daqui, mas vim, quando cheguei aqui, conheci, gostei da região. O clima frio, a cidade de Serrana. E me apaixonei pela cidade e já estou aqui há 16 anos. E recomendo a todos que quiserem conhecer a cidade de Venha Vê, podem vir que serão bem recebidos por aqui. Bom, pessoal, como eu disse pra você, eu convidei você a conhecer a cidade de Venha Vê, no Rio Grande do Norte. Uma cidade peculiar, com seus segredos, seus mistérios, a sua bela história. Uma história que nós vamos conhecer a partir deste momento. Nós estamos aqui já no centro da cidade. Como você viu algumas imagens, nós estamos aqui na Casa de Itaipa. Uma Casa de Itaipa que, segundo o historiador, meu amigo Lázaro Oliveira, que nós vamos conhecer daqui a pouquinho ali dentro, ele vai nos contar o que dá origem à história dos escravos, a história dos judeus que é fundada, a base dessa história aqui. E nós vamos lá conhecer um pouco da história, que tem fotografias que revelam alguns segredos e alguns mistérios dessa bela história. Uma casa, cenograficamente, é claro, mas é uma casa real, galera. Está aqui escrito, olha, ao entrar, Deus te abençoe, ao sair, Deus te acompanhe. Olha aí, rapaz, toda bonita. Vamos conhecer aqui o seu Lázaro. Olha só, gente, que coisa linda que eu vou mostrar pra vocês aqui. Nós estamos aqui com o seu Lázaro, Lázaro Oliveira, que vai nos contar um pouco dessa história. Aqui é como se fosse um museu, um mini museu, né? Tem as histórias, as fotos antigas. O lampião, a gás, que você não conhece. O rádio, a pilha, o norte-som. Os rádios, as televisões, preta e branca. E várias coisas. Aqui é o bolinho com café, olha só. Você entrou, botou um bolinho, um cafezinho, um cafezinho da minha avó, a cadeira de couro, o pote, o fogãozinho de barro. Vou mostrar, vou já conversar com o seu Lázaro. Estou mostrando pra vocês essas belezas peculiares. Que coisa maravilhosa. O cara tem uma criatividade imensa. A cabaça de qualquer... Antigamente, pra quem não sabe, você que não conhece a história, eu vou te mostrar aqui uma coisa. Hoje, caiu a cunha, caiu a cunha. Antigamente, você levava água pro roçado com isso aqui, olha. Não tinha garrafa térmica, era isso aqui. Não era, Lázaro? Eu vou conversar com o Lázaro. Desculpa a bagunça, Lázaro. Caiu aqui o negócio aqui. Depois o senhor pega a lamparina, olha. Gente, vamos conhecer, vamos conversar com o Lázaro aqui. Vamos se sentar, Lázaro? Ou vamos em pé mesmo, como que é? Não, vamos ficar em pé que nós vamos mostrar a casa. Lázaro Oliveira. Conhecedor dessa história que vai nos passar os mistérios, a beleza, os encantos dessa história da cidade. Venha ver. Um nome que tem uma história peculiar, uma história interessante. Algumas histórias. E Lázaro vai me contar. Bom dia, Lázaro Oliveira. Bom dia, meu amigo. É um prazer, uma satisfação muito grande receber vocês aqui da TV Irassema. E esse programa é maravilhoso. E vamos contar um pouco, mergulhar, adentrar dentro da história do Venha Ver. Começando aqui por essa casinha de Itaipa, que conta um pouquinho da origem da cidade de Venha Ver, através de fotos e através de objetos antigos. Apesar de Lázaro ser de São Miguel, ao vir trabalhar aqui, ele teve essa ideia de criar esse mini museu. Foi isso, Lázaro? Exatamente. A gente teve essa ideia. Essa casa já faz um bom tempo que foi construída. E eu digo, olha, vamos fazer esse museu. Vamos contar essa história do município. E aqui sempre, graças a Deus, recebe visita das pessoas para conhecer um pouco do passado, para repassar para as pessoas mais jovens. Até crianças. Aqui vêm alunos de outras escolas fazer aqui turismo, o turismo para conhecimentos aqui, através da história do Venha Ver. Lázaro, vamos ao que interessa. Vamos àquilo que você está esperando. Lázaro vai nos contar. Porque o nome Venha Ver. E ele surgiu com o passar do tempo, que tem as histórias de holandeses e portugueses. Que, inclusive, no Índio do Venha Ver, conta essa história de porto seguro de holandeses e portugueses. Mas também tem a história dos judeus. Que aqui tem um povo que ainda mantém as tradições judaicas. Que até no ato da sepultura, por exemplo, pessoas que ainda querem ser sepultadas na mortália, mas não querem caixão, né? E quando colocam o corpo, tem que colocar as pedrinhas, que eram os costumes do povo judeu, né? E o Venha Ver, ele conta também a história de um fazendeiro que tinha aqui na região e que tinha uma filha muito bonita, né? Uma moça, uma jovem, muito bonita, filha desse fazendeiro. Só que existia esse namoro proibido, porque ela se apaixonou por um escravo, né? E esse namoro, então, jamais eles iam aceitar, né? Com a filha de um fazendeiro. E um dia, contaram para o pai dela. Só que o pai dela duvidou. Isso é mentira, minha filha não vai fazer isso. Ela não está namorando. Com o passar do tempo, a ama da fazenda viu a filha conversando com o escravo num determinado ponto do sítio, lá onde tinha esse sítio, os casarão. E ela correu para dizer ao patrão, olha, a sua filha está lá, escondida, namorando com o escravo. É mentira, eu não acredito. Ah, pois se o senhor duvida, venha ver. E por isso originou o nome. Isso foi original. Uma das histórias que contam a origem do nome, venha ver, né? Mas também tem outras histórias conhecidas como a forma do pessoal falar, que era os venha veres. No livro da escritora Zenaide, que conta um pouco da história de São Miguel, ela conta a história daqui de venha ver, que era os venha veres. O povo daqui era os venha veres, que era o jeito do pessoal falar. Eles tinham uma linguagem engraçada, diferente. Aí quando ia para São Miguel, ah, esse povo é lá dos venha veres. Aí por isso que ficou outra história sobre o nome venha ver. Mas a mais conhecida é essa do escravo. Quem é de Paulo Serra, é Paulo Ferrens. Quem é de venha ver, venha vence. E olha só, é uma cidade pacata, como o sargento nos falou ali. E além disso, tem lá seus mistérios. Tem aqui o Frei Damião, tem como padroeira Nossa Senhora Pepe de Socorro. E é uma cidade também, que toda cidade tem a sua fé, suas religiões. E também tem um mural da história, um muro que conta parte dessa história, que é esse muro que vocês estão vendo. Um muro que foi criado, exatamente para isso. Exatamente. É o muro de arrimo, que foi construído na primeira administração, que é o primeiro prefeito aqui de venha ver, foi em 97. A primeira eleição para o prefeito entrou em 97, que foi o primeiro prefeito. E esse muro foi construído no ano 2000. Esse muro é contando parte da história do venha ver. Esse muro conta também a cultura da agricultura aqui do povo do venha ver, que aqui o povo daqui vive mais da agricultura. A renda daqui é a agricultura e prefeitura. Então, a maioria do povo aqui é empregado da prefeitura. Outros são agricultores. E essa história conta justamente, esse muro conta justamente as gravuras que foram feitas, é contando a história do município, dos costumes. Inclusive, era a terra do ananá, conhecida como a terra do ananá, e entre outras agriculturas tipos locais. Temos aqui também, como em qualquer cidade, tem a sua culinária, tem também os lazeres. Hoje, venha ver, tem quantos anos? O venha ver foi emancipado em 92, no dia 26 de junho de 1992. O venha ver tem 31 anos de emancipação política. Cidade nova, né? Uma cidade nova, né? Uma cidade jovem, digamos assim. E tem as suas histórias e seu costume de um povo pacato. Aqui é uma cidade sossegada, o índice de criminalidade é muito, muito, muito baixo, como falou Edivan, que falou agora há pouco tempo. E, graças a Deus, é tranquilo aqui, né? E o costume, como você falou, da Serra do Ananá, que é a Serra de São José. Nós estamos no ponto mais alto do Rio Grande do Norte e temos a Serra de São José, que fica 800 metros acima do nível do mar. Inclusive, divide os dois estados, né? Ceará e Paraíba, é isso? É, que é a cidade, é a tríplice fronteira, né? Rio Grande do Norte, Paraíba e Ceará. Se você for daqui onde nós estamos, se a gente for caminhar mais ou menos uns dois quilômetros, já está na Paraíba. É muito perto. Aqui há um quilômetro e meio, dois quilômetros rapidamente, já está do lado do Ceará. E assim por diante. Então, é a cidade de tríplice fronteira. Aqui é a cidade de Venha Ver. E a questão dos ananás, porque o pessoal daqui, justamente não adianta a questão da agricultura. O pessoal daqui plantava muito ananá lá de trás da serra. E ia vender, descia na serra um lombos de animais e ia vender esses ananás lá na Feira Livre, em São Miguel. Era o costume do povo daqui. Era um dos tempos difíceis, né? Agora, vamos falar um pouco para a gente terminar aqui essa matéria? Vocês estão conhecendo essa bela cidade, essa bela história, uma cidade nova, ainda adolescente, uma cidade, né? Está crescendo ainda. Olhando aqui, a gente pode ver algumas peças. E muita gente não sabe. Aqui, Lázaro, por favor. Vou perguntar aqui, por exemplo. Igor. Igor. Vem aqui, Igor Matheus, por gentileza. Faz parte dessa história de hoje aqui. Alas, o nosso câmera aqui. Você sabe o que é isso? Chifre, não. Não é o Chifre. Você sabe o que é isso? Tem certeza? Igor Matheus, que é um dos grandes exploradores, influência aqui do nosso, do Rio Grande do Norte, que nos faz parte, ajuda muito a nossa equipe trazendo e faz parte da história, né, Igor? É sim, pessoal. Estamos desbravando aqui, conhecendo um pouco de Venha Ver. Quem não conhece, Venha Ver um pouco das belezas de Venha Ver. Eu acho que isso aqui é para colocar pólvora, né? Olha aí, o que é isso aqui? Exatamente. Isso aqui é feito de chifre, né? De um chifre tampado. É usado para colocar pólvora. E o nome? Agora o nome você me pegou, viu? Agora diga aí. O nome disso aqui chama-se um póvarim, porque colocava-se pólvora, que é feito de tábua de caca de cuia, e coloca pólvora aqui, para carregar. Antigamente, a soca-soca chama, né, espigala bate-bucha. Viu, e conheceu? Conheci. Eu já tinha visto em algumas matérias, porque isso aqui do meu tempo não é tão coisa. Eu sou muito novo para ter esses conhecimentos. Mas a gente procurando, a gente pesquisando, a gente conhece sempre, principalmente aqui no nosso Nordeste. No nosso Nordeste, o privilégio é porque a gente descobre muitas coisas antigas que o povo, principalmente da minha idade, mais jovem, não sabe nem o que é. Pois é, tem muitas coisas aqui, por exemplo, ó, pera aqui, Igor, pera aqui, Igor. Você sabe o que é isso aqui? Não sei mesmo. Sabe, Alisson? O telefone. Olha, você sabe o que é isso aqui? Isso aqui é conhecido como, é o, eu costumo dizer, as pessoas que vêm visitar aqui, que isso aqui é o avô da furadeira. O nome disso aqui é pua. Isso aqui é uma pua, como é que fura? Você sabe disso? Só faça o gesto, você bota em cima do... Bota aqui, ó, a broca aqui, e aqui. Entendeu como é que é? Isso é uma furadeira manual. Manual, exatamente. Vamos lá, vamos ver, tem mais coisa aqui, ó, gente, isso aqui é conhecimento, aqui é ratoeira, isso aqui sabe o que é? Sabe, Igor? Isso aqui é um fuso, não é isso? Exatamente. Isso aqui é, o pessoal aqui antigo, pegava o algodão, né, desfiava todinho, né, e aqui enrolava a ponta, amarrava assim na coxa, e ele ia rodando, no que ele ia rodando, o algodão, ia se fechando, ia até fazer o cordão. Tem muita coisa aqui que a gente não quer, para não ficar muito longa, mas tem muitas bolsas, temos telefone antigo, moinho, tesoura, nós temos aqui máquina fotográfica, nós temos gravador, olha, isso aqui é um ferro de passar roupa, tá vendo aqui, bota a brasa aqui dentro, bota a brasa aqui dentro, e deixa, sopra aqui para acender, e a brasa é aqui dentro, deixa eu abrir aqui para você ver, olha, olha aí, bota a brasa aqui, tá vendo como é que é? Pronto, é isso mesmo, e assim funcionava, aqui é a máquina à mão, você roda a maquinazinha para costurar, então muitas coisas, bornal de couro, de gado para carregar água, moringa, enfim, então a foge de caçador, como diz a música do... Zé Ramalho, né? Zé Ramalho, é a foge de caçador, gente, então vamos lá, para a gente terminar aqui essa matéria, já falou da mesa, falou de que mais aqui, vamos mostrar aqui lá, tem muita lamparina, tem muita coisa bacana aqui, tem um pinico da vovó aqui, pinico da vovó, a balança, esse cachimbo tem mais de 100 anos, cachimbo de... esse cachimbo aqui, tem mais de 100 anos, foi doado, é um senhor, que era daqui da região, e a esposa, olha, a senhora chegou e disse, eu quero que você bote lá no museu, o cachimbo do meu marido, tá certo, tem mais de 100 anos, então pronto, eu guardei, para registrar a história, né? E aqui, e aqui gente, tem alguma coisa dentro, Não, tem não. Deixa eu tirar aqui, aqui antigamente, quando o cabra pegava o busão, quando o cabra pegava o busão, para deixar assim mesmo, na poeira mesmo, quando o cabra pegava o busão antigamente, era assim, armado, amarrado com a corda, então, trancado na chave, e cantava aquela música, estou indo embora, a mala já está lá fora, era essa mala de viagem, hoje em dia, quem quer usar uma mala dessa, meu Deus do céu? E gente, bom, essa matéria está muito boa, está muito bacana, falando aqui para a gente terminar, o rádio você já conhece, e as fitas K7, né? Ô, Lázaro, muito obrigado, aqui você pode ver as fotos de antigamente, da cidade, né? Cidade antiga, o açude, né? Primeiro colégio daqui, ainda existe esse colégio hoje, aqui onde hoje é a praça de evento, esse aqui era o barracão, aqui era o costume do povo, ficar rodando de noite, ficavam passeando os jovens, ficavam rodando, e aqui tinha uma televisão, ia assistir novela. No Clá do Lampião. No Clá do Lampião. Aí aqui as ruas antigas da cidade, o açude, né? Temos também aqui desse lado, a cidade, quando vocês passaram agora há pouco, na Ladeira das Galinhas. Então, está tudo asfaltadozinho, bonitinho, mas aí está mostrando como era. Por que Ladeira das Galinhas? Porque tem um criatório de galinhas muito grande, o pessoal aqui, aí botaram o nome de Ladeira das Galinhas, né? E quando o cara vinha aqui, era um monte de galinhas, às vezes o cara falava, essa galinha aqui está tão gordinha, e assim ia, né? Gente, eu não posso deixar, pessoal, eu não posso deixar de terminar essa matéria, mostrando, além desse museu, eu adorei esse museu, lindo demais, retrata a minha história. Eu bebi muita água de pote. A Alison não conheceu, mas, olha, bebi muita água de pote, assim, isso aqui era cheio de água, a gente enfiava a caneca dentro, bebia. O fogão, a lenha, e essa panela, isso aqui é uma panzeira, uma cuscuseira, fazia esse cuscuz aqui, e essa panela de barro, servia para fazer baião 2, mugunzá, o agridá, para torrar o café, para fazer muita coisa, tapioqueira, então, não podia deixar de fazer essa matéria, Lázaro, vamos terminar aqui essa matéria, e, deixa, deixa o seu like, deixa seus comentários aí no YouTube, no Facebook, acompanha a gente, se inscreve no canal da TV Irassema, faça aí, compartilhe, se você gosta da cultura, e gosta, a gente está mostrando as cidades, a cultura, e a história da cidade. Lázaro, muito obrigado pela sua participação, meu amigo. Eu que agradeço, fico feliz pela vinda de vocês aqui, e divulgar aqui o nosso lugar. Que Deus abençoe cada um de vocês, sucesso sempre, e parabéns, por esse programa maravilhoso. Como é o personagem que você faz? Você gosta de imitar o negócio? Eu tenho alguns, por exemplo, o Fagner cantando, São tantas ilusões perdidas na lembrança, aí Belchior, foi por medo de avião, o outro é aquele lá do... O Bebo, né? O Bebo é um negócio aqui, e o homem aí é um artista, o homem desse, essa equipe aqui é maravilhosa. Qualquer coisa passa a conta, fecha a régua e deixa com nós, não é? Personagem incrível. É meu. É isso aí, personagem incrível. Gente, mostramos para você a cidade de Venha Ver, e tudo isso está aqui bem pertinho de você, uma cidade de povo receptivo, que traz o seu segredo, as suas histórias, fazendo o encanto dessa cidade. E se você duvida, quer ver mais? Venha ver. Com a imagem de Alisson Duarte, Francisco Filho, para a redação da TV Iracema.